Música Esta licenciatura, para além de ter um plano de estudos muito equilibrado, nós aqui avaliamos o aluno ao longo de um semestre, com vários momentos de avaliação, que tem como pilares essenciais a fisiologia e a bioquímica, porque consideramos que um bom profissional de saúde precisa essencialmente destes dois pilares, para exercer na sua plenitude as funções na área da nutrição clínica. Música Temos parceiros de estágio em muitas áreas de intervenção da nutrição, áreas relacionadas com a restauração coletiva, nutrição desportiva, nutrição clínica, indústria alimentar e nutrição comunitária. Temos parcerias com lares, com centros paroquiais, com a Câmara Municipal de Oeiras, e com outras entidades que promovem e desenvolvem a nossa clínica, e permitem aos alunos fazer estágios aqui no nosso espaço. Neste momento, podemos dizer que 90% dos alunos licenciados da Atlântica estão a trabalhar, e são alunos que são membros da Ordem. A Atlântica é uma universidade que tem um corpo crescente de excelência, onde há uma grande proximidade entre os alunos e os professores, e aconselharia a estudar na Atlântica. A Atlântica é uma universidade que tem um próprio corpo que tem um corpo crescente de excelência. O que é isso?